Lula humilha brasileiros. Ele zombou com a cara de todos os brasileiros, dizendo que ele está comendo picanha. Lula, a verdade é que você não está comendo só picanha. Você está comendo picanha, lagosta, os melhores vinhos do mundo. E você não está comendo sozinho, não. A janja também está, os seus ministros também estão. O que vocês mais fazem é gastar, e gastam muito. E como você bem falou, quem não pode comer picanha, que coma legumes, legumes fresquinhos. Por exemplo, pega transabóbora, coma abóbora com sabor de picanha. É muito forte, vamos falar sobre isso. E também vamos falar sobre os petistas estão pulando do barco, por causa dessas coisas que Lula está fazendo. E também tem um petista mentiroso. Um rapaz que é um petista, que sempre fica debatendo comigo, me enviou um vídeo de um petista tremendo mentiroso, que inventou uma grande mentira contra o Bolsonaro. Daqueles tempos, eles tentaram, tentaram, tentaram de tudo, né? Eu vou colocar só os momentos aqui em que realmente tinha a apoiadora do Bolsonaro, mas foi um Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro? Vou provar pra você que o petista é mentiroso como o seu patrão, o chamado Lula. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque tem muita coisa pra gente falar. Olha só o que o Lula fez aqui pra zombar com a cara de todo brasileiro. Eu já tô comendo picanha, tomando cerveja, é mole. O cara que ganha tá roubando o Brasil, gastando nosso dinheiro como ele quer. Ele tem a coragem de zombar com a cara do povo? Dizer a essa nação de mais de 200 milhões que ele está comendo picanha? Cara, isso é muito ridículo. O cara ostentando que ele tá... Porque agora você comer picanha é coisa de rico. Vou botar de novo pra você entender. Vamos lá. Eu já tô comendo picanha com cerveja. Obviamente, quem não come picanha pode comprar uma verdura saudável plantada pela agricultura familiar. Quem não tá comendo picanha pode comer verdura plantada por eles. Cara, esse é um absurdo. E por isso que nós vemos isso aqui. São por essas coisas que a gente tá vendo isso aqui. E se você reparar, eu li ontem alguns pedaços aqui. Vou falar uma verdade. Estou gastando quase meu salário todo de comida no mercado. Tá impossível. Olha isso. Todo dia eu vou mandar o Lula pra aquele lugar. FDP. Tá deixando tudo caro. Tá achando tudo. Aqui, ó. Caramba! Tá tudo caro. Lula, você prometeu. Nossa Senhora, mas o gás de cozinha tá um absurdo de caro. Lula, seu canalha. Você prometeu. Gente, mercado tá muito caro. Lula, não foi pra isso que eu fiz o L. Gente, combustível tá caro demais. Lula! Lula, está simplesmente impossível de comprar qualquer coisa. Tá tudo caro nesse país. Só de você abrir a porta pra sair da rua, já some 300 reais do seu bolso. Lula desgraçou esse país. Eu ganho bem e tome papapá. Não sei como vocês que defendem o governo estão se aguentando com 15 reais uma manteiga. Lula, baixe o preço do frango. Tá muito caro. E aqui você vê mais e mais pessoas pulando do barco, porque o Lula simplesmente... Mas, cara, a verdade é essa. Se você não consegue comer picanha, é só comer vegetais. Essa é a preocupação do Lula com você. O Lula tá muito preocupado com você. A preocupação do Lula, ela é bem simples. Se você não pode comer picanha, come verdura. Vira vegano, meu filho. Vira vegetariano. Em vez de ficar reclamando que a carne tá muito cara, deixa de comer carne. Vira vegetariano, entendeu? Vira vegano, vira isso aqui, vira aquilo. E pronto. E tudo fica bem. Fica mais ou menos assim. Aí eu mostrei esse vídeo aqui pra você outro dia. Vou mostrar novamente, porque tem muitas pessoas que não assistiram, desse vídeo aqui. Olha só, vamos lá. Nós tivemos, então, essa arrecadação recorde. Então eles têm o que a gente diz que é ótima notícia. Olha, ótima notícia pro governo Lula. Em março, mas isso não significa que vai haver um alívio nas contas públicas, ou pelo menos na dívida pública. Você tá corretíssima. Até porque isso ocorreu no mês anterior. Veio aquele recorde de arrecadação. O governo comemorou, mas ainda não havia saído o gasto. Então a arrecadação foi recorde, na hora que saiu o gasto, o gasto também foi recorde também. E aí piorou muito o resultado das contas públicas. Então é muito cedo pra qualquer tipo de comemoração. Ficaram felizes na vida porque a arrecadação foi gigantesca. Arrecadação de quê? A arrecadação do seu dinheiro. O Lula arrecada o dinheiro que ele tirou de você. Dos impostos absurdos que ele arrancou de você. Sem contar que agora vai cobrar imposto na cerveja, no vinho, vai botar imposto nas roupinhas que você comprava da China, vai te lascar. O grosso tá chegando pesado. Aí eles ficaram contentes, os petistas ficaram contentes da vida. Por quê? Porque a arrecadação foi gigantesca, sendo que a arrecadação é o seu dinheiro sendo entregue pro Estado. Só que eles esqueceram que a arrecadação é uma coisa. O problema é que não importa quanto que ele arrecadou, ele gastou muito mais do que arrecadou. Então a notícia que era boa ficou horrível. A sinalização, a tendência é ruim em termos aí de contas públicas. Mas tem um aspecto positivo que a gente... Ah, mas peraí, tem um aspecto positivo, pô. Aí não. Pô, o governo Lula não é tão ruim, não. Tem um aspecto positivo aqui, coisa boa. Olha só, notícia boa no governo Lula. Vamos lá. Vai analisar agora que pode ajudar a melhorar as tendências para a economia brasileira daqui a frente. Ah, vai ajudar muito. É uma expectativa, porque o Brasil voltou a aparecer na lista de países mais atrativos para investimentos. Ótima notícia. O Brasil voltou. O Brasil voltou na lista dos 25 países mais atrativos para investimento. O Brasil voltou. Só que não. Que levantamento é esse? O que isso significa? É motivo para ficar, assim, otimista ou não? Então, era motivo para ficar otimista. Era? Ai, Ganes. Só notícia ruim. Só notícia ruim. Sabe por quê? Porque esse levantamento da consultoria Kearney foi feito em janeiro. Sim. E aí, depois de janeiro, aconteceram uma série de eventos que prejudicaram a economia brasileira e houve saída dos investimentos... Desses que entraram? Exatamente. Então, eles fizeram em janeiro, ficou... Como o pessoal fala na internet, o estudo envelheceu mal. Então, o que aconteceu? Eles fizeram lá em janeiro. Em janeiro, as perspectivas eram melhores. E aí, após janeiro, ocorreram dois eventos que prejudicaram a gente e teve muita saída de capital. Primeiro, a taxa de juros permanecendo mais alta nos Estados Unidos por mais tempo. E isso faz com que todo mundo queira investir nos Estados Unidos para ganhar juros alto na maior economia do planeta. Segundo ponto, foi a piora fiscal aqui no Brasil, principalmente em relação à mudança da meta, que era para ser a zeragem nesse ano das contas públicas, não vai atingir, e no ano que vem ter o tal do superávit primário de 0,5%. O governo foi lá, mudou, falou não dá para cumprir, vai ser zero de novo a meta, igual ao 2024. Ou seja, essa mudança na meta sinalizou para o mercado que as contas públicas não estão indo bem e o governo não vai conseguir atingir o superávit primário. E aí, capital, ele não tem ideologia, dinheiro não tem ideologia, dinheiro não gosta muito disso, de risco. O que o dinheiro faz? Ele migra, migrou para os Estados Unidos. Tanto é que se a gente pegar a balança de pagamentos e olhar a conta de investimento estrangeiro direto, houve uma saída no primeiro trimestre de 29 bilhões de dólares. Então, é recorde. Comparativamente a 2023, houve uma saída muito maior, que foi 20 bi, mais ou menos, comparativamente ao trimestre imediatamente anterior, que foi 2023, o quarto de 2023. Ou seja, mais notícias ruins, né? Mais notícias. Eles comemoraram muito cedo, queimaram a largada, como diz, né? E agora vamos falar sobre o petista mentiroso. Um petista, um petista aí, um youtuber, ele contou a maior mentira. E o cara tem a maior cara de pau, pensa que as pessoas que o assistem são burros. Talvez sejam, né? Porque para assistir esse cara tem que ser petista. E petista não é muito conhecido pela sua inteligência. Olha só o que esse cara falou, escuta e veja como eles são mentirosos. Olha só, escuta o que esse cara fala. Ele diz que o Bolsonaro flopou. Então o Bolsonaro flopou, ele diz que o Bolsonaro foi vaiado, o Bolsonaro foi isso e aquilo. Então escute o que ele fala e escute o que o povo está falando. E aí você vai no comentário e diz pra mim, eu tô maluco ou esse é um tremendo de um vigarista mentiroso igual o seu pai Lula? Olha só, vamos lá. Pessoal, Bolsonaro, Bolsonaro. O cara tá rindo, né? Ele tá rindo de quê? Porque ele é petista, né? E como bom petista, como o Lula falou, eles não são muito inteligente. Então ele tá ouvindo o povo gritar e ele tá sorrindo. Mas ele tá sorrindo do quê? Vou voltar. Olha, escuta o que o povo tá falando e olha como ele começa a sorrir. Escuta o que o povo tá falando. Ó. Eu sei que eles tentaram, 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 tentaram de tudo, né? Vou colocar só os momentos aqui em que realmente tinha apoiador do Bolsonaro, mas foi um fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro? Fora? Deixa eu botar aqui de novo. Pessoal, olhem o que o povo fala e o que ele disse que o povo falou. Ó. Agora a pergunta é pra ele. Esse imbecil funcional, ele é esse nível de idiota ou ele é um tremendo de um vigarista mentiroso. Todo mundo, até gringo, consegue entender que o povo está dizendo volta Bolsonaro. O povo não está dizendo fora Bolsonaro. Então você entende porquê que existe tanta mentira no PT. Agora você entende porquê que o Lula mente todo o tempo e as pessoas continuam gostando dele. Porque pessoas como essa são mentirosos tanto quanto ele. Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso. Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.